Pega esse Alfa Romeo mano, sério louco Nossa cara Rapaziada só um aviso rápido, a gente tá fazendo uma ação entre amigos de um Samsung S20 Plus cinza 128GB cara, tá zeradinho o celular Apenas R$22,00, você compra 3 números, fica por R$49,00, tipo muito mais barato Você consegue parcelar no cartão de crédito, você consegue pagar no Pix Já cai na hora seu pagamento, seu número E tá aqui ó, tá aparecendo o site ou tá no primeiro comentário, tá bom? Tá fixa lá no primeiro comentário Vai lá, compra seu número, faz essa pra nós, tamo junto e bora pro vídeo Peraí que a pressão caiu, tô tonto E essa é a Euro Bom dia Bom dia Caraca, aí sim, hein Ô, já pensou? Não começa com esse Caraca Ninguém no canal aguenta fazer o Caraca Ô, mas imagina Sabadão O que que aconteceu aqui agora? Aí o bolo, ó Aí eu virei Nossa, que confusão Aí é vida, hein, pai Meteu o acelerão e ainda fazendo o pais e a mãe pra nós Faz o pais e a mãe aí, mostra pra gente Tô de olho Bom dia É, tá todo mundo trabalhando hoje, né Nossa Olha esse carro É uma RS Q8 Caraca Que cor bonita E eu falei de novo, Caraca Para com Caraca Caraca Nossa É motor de caminhão, cara Sério? Fala aí, você que é o manchador Claro que Porque o cara não ia pegar mal Digo com a motor de caminhão Ah, eu não sei Vai aqui Duvido você acertar Qual é o carro que tem signo? Nossa É o Taurus Cadê o Barba, velho? Eu vou ligar pra ele Aqui vemos um super esportivo de luxo Aqui no caso foi mal Gravei quase errado Você viu O super esportivo vermelho Ali Eu tô ocupado Ah, tá Não, demorou O Barba não vem Aí você não dá atenção pra gente, né É isso Amigo, eu comprei um iPhone Pra gravar pro canal Só que eu só tive Samsung Eu não sei mexer nessa pomba Eu tô tentando mudar o teclado Pra colocar igual o do Google Pra ficar mais fácil pra mim Eu sou pobre Pobre não pode ter essas coisas de rico Existe uma coisa chamada Siri? Existe uma coisa O que é Siri? Fala, ok Siri Ok Siri Você tá me zoando, velho? Não, cara É sério Por que é? Esse é um apesão raiz Na moral, você é muito lento pra dar zoom Quem? Eu tô olhando agora O carro tá indo Você tá pensando em dar zoom O carro foi você com... Quem? Te perguntou? Esse carro é lindo demais, velho Ah não, Renegade É impressionante Sempre ter uma Renegade É um bagulho chato na minha vida Eu tô falando sério, mano Um dia eu vou acabar comprando uma Renegade Ele vai montar bonita ainda Só pra eu saber como é sempre que eu tá Caraca Olha esse Jetta Pega esse Alfa Romeo, mano Sério, louco Vai ser mais um episódio de moto? Eu nem vi moto, eu tô postando no nosso Instagram ArrobaTepBrasil Sério? Na moral, olha essa Mecha Na frente da polícia Nossa, cara Ô É muito Need for Speed Caralho, velho Sério Até movimentar os caras, né? Bom dia Opa Você vê a diferença, velho? O cara acelerou Viu a polícia e soltou o pé É uma forma de respeito com a polícia Sim O policial viu Tá tranquilo Viu que não causou Agora, se ele viesse tirando de giro Ou acelerando tudo na frente da polícia Os caras iam atrás Iam pegar o cara Iam foder o cara Ia ser bonito É tranquilo, mano O policial foi gente boa O cara foi educado Tá todo mundo em paz E, obviamente, até agora Que eu tenha visto Ninguém passou do limite da via Só aquele golzinho lá Que cantou pneu É Perigoso, mas... Quando eu vou pé na miragem Ok Opa Repita, repita É da puta Eu não vou ser cancelado Ele que vai Fala aí Sabe por que gordo não pode ter moto? É A moto passa no corredor O gordo não Ai, cara Caraca Ele é andar com estilo, hein Olha Colocar uma rosa dessa em você Mano, esse carro aqui é muito lindo, velho Olha a cor disso Tem um carro bravo na frente da Porsche Aqui é um carro bravo na frente da Porsche Aqui é um carro bravo na frente da Porsche Aqui é um carro bravo na frente da Porsche Tá passando as motinhas da hora hoje, né? Hoje tá da hora Eu acho que tá tendo algum encontro de moto hoje, velho Porque são os mesmos dos estilos de moto É É, Harley e Davi Caraca, que racha Nossa Olha, eu acho que eu tô querendo morrer hoje O que? Tira o pé daí Eu acho que eu tô querendo morrer Olha onde eu digo Não, vai passar um busão aqui Na moral, já basta um aleijado aqui Uh Ó, ao ver, tem uma buzina boa Imagina na Copa do Mundo Mas enfim, qual fosca você prefere? O vermelho ou o verde? Vermelho Eu também O vermelho Busão Ei Ah, não, velho Ai, vê, tem uma buzina Pô, essa meca aqui é bonita, hein? Olha Cadê a meca? Que? Você não viu ali? Ela tava envelopada de amarelo também Puta piada ruim Ô, rajeta Mano, esse pipoco dele não parecia eu assoviando Papá, papá Ah, mano Olha aí Pôr pra você Pôr pra você O que é isso? Caralho Você vai deixar o palco esquerdo e você pra direita Vai deixar assim Deu um leve bug Eu tava de lado Nossa Sai barulho Não, mas ela saiu do lugar, eu nem ouvi Esse chegou com estilo na Avenida Europa Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL